Bem, pessoal, continuamos aqui no estado de São Paulo com dados dos hospitais privados, mostrando uma alta ainda de número de casos de covid e pacientes internados. Ou seja, ainda não estamos em um período de paz que a gente esperava, né? Já passou oito semanas que começou essa nova onda, mas continuamos tendo alta de internação. E aí o que é interessante, né? Além dos dados do Infogripe, que eu mostrei pra vocês que São Paulo continua em alta de casos, mas nove estados é também em alta de casos. Os hospitais privados corroboram com isso. Eles já mostraram dados de farmácia, né? As redes de farmácia mostraram que está tendo alta, né? Os hospitais privados fizeram esses dados em outubro e em novembro parecido. Alta de número de casos, ou seja, precisamos ainda ficar atento com covid. Claro que é muito diferente do que a gente viu lá atrás, mas ainda precisa de muita precaução. Então, em especial, atenção para a vacinação e para os sintomas. Você começou a ter qualquer tipo de sintoma gripal, vai fazer o teste. Hoje em dia pode ser feito na farmácia, né? Pode ser feito no hospital. Porque se você sabe que você tem covid, você vai ficar mais atento. Em especial, atento com quem você vai ter contato. Em especial, a população da terceira idade, que você está levando risco ela ainda, né? Covid ainda é uma líder de causa de mortalidade. O que que acontece? Como a gente viveu esse caos na pandemia, a gente se acostumou, normalizou problemas que não eram para a gente normalizar. Então, uma pessoa idosa, uma pessoa ter um quadro, um quadro parecido com gripe, internar, morrer, ainda existe hoje. Então, a gente tem dezenas de pessoas ainda morrendo aqui no estado de São Paulo, né? Por covid. Então, todos os dias tem gente morrendo por covid. Então, isso não pode ser normal. E, em especial, a gente tem que ficar atento aos fatores de risco. População da terceira idade, criança. Lembrando que foi uma mudança que antes a gente não falava. Criança, pelo infogripe, está sendo uma causa importante de internação a covid. 15% dos internados de covid são crianças. Antes a gente não ouvia falar isso, agora a gente ouve. Então, vacinar esses grupos é muito importante. Espero ter ajudado. Obrigado.